Então, bem-vindos e bem-vindas a esse nosso Gota do Dharma. E a gente vai trabalhar hoje com esse elemento que emergiu aqui agora, que é a nossa ansiedade. Ânsia. E ânsia é uma palavra engraçada, né? Parece que ela vem... Na minha mente vem a ânsia, quando a gente está se sentindo meio mal do estômago, dá uma ânsia, uma urgência, um desconforto. E também vem uma ânsia, uma ânsia de fazer uma coisa nova, uma... parece um frenesi, né? Uma mistura de uma agitação, com preocupação, talvez. Ela aponta para frente, né? Parece que ela aponta para o futuro. Alguma coisa que vai acontecer, que eu tenho que cuidar, ou que... Envolve esse ser que precisa fazer algo, né? Não é algo alheio a mim. Eu fico ansiosa com coisas que têm a ver com o meu eu. Ou coisas que meu eu se identifica, né? E como o povo, né? Lança lá um tentáculo nos objetos, nas coisas que dependem de mim, meu, eu. Então, talvez a ansiedade, ela cria a raiz muito fácil. Um terreno onde tem um eu, né? Que está muito ativo, muito... Tocado por emoções de aflição, medo, angústia, insegurança, né? E talvez ela crie raiz onde tem um ambiente impermanente, né? Que está sempre mudando, inconstante, imprevisível. Tipo esse mundo aqui que a gente vive, né? Nesse planeta. É um mundo completamente imprevisível. E como é que a gente encontra dentro de uma experiência humana, né? Um corpo-mente que é atravessado por esses medos que são tão antigos, né? Medos que vêm lá do meu ancestral, minha ancestral, Nas florestas, no deserto, medos da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe. Todos esses medos me atravessam também, né? E aí estou eu aqui com esse pacote grande, né? Um pacote histórico que traz muitas causas e condições para eu sentir ansiedade. Não vem do nada, né? Então como é que eu posso reconhecer essa ansiedade? Aceitar, de certa forma. Diferentemente de algumas pessoas que eu converso, o que você faz com essa ansiedade? Eu ignoro. Eu fingo que ela não está ali. Eu fico, então ela vai ser igual um cachorrinho, né? Ela fica te chamando, sabe? O cachorrinho que puxa a sua mão, assim, né? Eu acho melhor não ignorar, não. Eu acho melhor você ir lá e abraçar o seu cachorrinho, fazer um carinho nele. Senão ele vai ficar te chamando a sua atenção, né? Ansiedade é um mensageiro. Ela quer ser vista. Ela veio dizer que alguma coisa importante está sendo ameaçada e que você precisa cuidar. Como é que você pode acolher essa ansiedade e dizer para ela que tudo bem, você já está atento? Mas que não precisa ser agora, urgente. Que a catástrofe não vai acontecer, né? Porque isso que a gente faz de ignorar ou de querer afastar a ansiedade, eu já ouvi isso, né? Eu quero afastar. Imaginei como se fosse uma abelha, né? Uma vespa. Eu quero afastar. Só que se você bate na abelha, o que acontece? Ela volta. E ela te pica. Um dia o... O meu companheiro subiu aqui no telhado para ajeitar uma coisa e veio um monte de vespa em cima dele. Quem mandou mexer no ninho da vespa? Aí ele não bateu. Ele foi cuidadoso, desceu com cuidado. E se ele tivesse batido, talvez ele tinha sido picado, enfim. Então, talvez a gente tenha que olhar para a nossa ansiedade como um mensageiro. Como um pombo correio, que veio trazer uma mensagem naquela coleirinha aqui do pombo, né? Será que eu posso ouvir a minha ansiedade, acolher, amaciar em volta dela? E a partir daí, compreender coisas que estão ocultas, que são mais profundas, que pedem para ser ouvidas. Então, esse é o nosso tema de hoje. Como é que eu posso descobrir o que está oculto? Como é que eu posso abrir essa cortina da delusão para perceber o que está oculto nessa experiência aqui? Como é que eu posso sair desse monte de pensamento, fantasia, simulação e mergulhar na experiência de estar vivo com tudo isso que está aqui? E esse é o convite. Eu vou convidar vocês a gente a fechar um pouco, deixar os olhos entreabertos, se preferir, ou fechá-los, mas ajustar um pouco a nossa postura, criar algum espaço entre as vértebras, de forma que a coluna possa acender com a ajuda da lombar e a cabeça possa descansar no centro do pescoço, na cervical. E as mãos possam descansar também aí nas pernas. e talvez os pés possam encontrar um lugar estável para se apoiar. E a gente possa, pouco a pouco, ir percebendo esses pontos de contato que nos dão alguma estabilidade, algum senso de presença. e quem sabe três respirações lentas e profundas também ajudam a trazer essa estabilidade dentro. Recebendo como o ar sai, recebendo como existe o espaço para a inspiração acontecer naturalmente, sem precisar forçar, pausando e relaxando nesse momento, nesse aqui e agora. Sem se exigir absolutamente nada, livre de qualquer obrigação. Talvez se dando boas-vindas e reconhecendo a beleza do seu empenho de chegar aqui e agora. E notando o som do sino que vai nos convidar a continuar nessa pausa. estamos fazendo esse desafio de escutar, de ouvir o que está oculto nesse som do sino. Qual é a verdadeira experiência de escutar o sino, de sentir o sino, na experiência direta, sem avaliações, sem conceitos, apenas o sentir. sozinha, sem se mover e o sino, e o sino, de escutar Suavemente deixando a atenção descer para os pés, para temperatura, contato dos pés. Talvez a base das pernas e do quadril que sustenta esse peso da coluna, da cabeça, um peso que descansa nessa base do quadril, que generosamente recebe e equilibra o corpo. Notando os pontos de contato das mãos, a temperatura das mãos, o peso, se há umidade ou secura nas mãos. Percebendo o contato dos braços com a lateral do corpo. Esses braços que nascem dos ombros, das clavículas, no alto do tórax. Talvez a experiência do contato das costas com alguma superfície da cadeira. Ou a sensação do peito, do abdômen, em contato com a roupa. Talvez alguma sensação no rosto e na cabeça. Talvez a luz que atravessa as pálpebras e toca a retina, mesmo com a pele fina das pálpebras, cobrindo os olhos. Percebendo-se a atenção nos lábios, na mandíbula. Se a língua descansa no céu da boca ou no fundo da boca. Estão percebendo que talvez esses nomes todos que foram usados aqui. São apenas conceitos, ideias, nomes que escolhemos dar. Mas o que é verdadeiramente a experiência do pé? Quando pensamos pé, talvez venha a imagem de um pé, de um desenho, de uma foto. Mas como é essa experiência de sensação? Há calor, há frio, há um contorno, um contato com alguma coisa nos pés. É possível perceber esse pé como não só a sua forma externa, mas também interna. Com ossos, músculos, veias e artérias. E como é sentir esse pé como uma experiência direta aqui e agora? Saindo das construções, dos conceitos. É frio. Quente. Sensação de um tecido em volta. Umidade. Umidade. Aperto. Espaço. Escolhendo alguma parte do corpo, onde a sensação esteja mais viva, Estou escolhendo investigar, saindo do conceito e indo para a experiência, sensação. Explorando com curiosidade, qual é a sensação nessa parte, nesse momento. Percebendo o que muda no corpo, saliva que desce pela garganta. Respiração, o ar que entra e sai, contato na garganta, expandindo essa atenção para todo esse corpo sentado, os pés e a cabeça, mudando essa pele que envelopa essa roupa sobre o corpo, sobre isso que chamamos de corpo. E deixando a atenção abrir um pouco mais para todo esse espaço em volta, esse quarto, o ar, isso que chamamos de ar. Mantendo a atenção no centro desse quadril, disso que chamamos de quadril. Recebendo o peso desse centro e o espaço ao redor. O que está presente nessa experiência que está oculto nesse momento? O que é que a mente, os olhos, os ouvidos, a pele consegue notar? O que é que surge e passa nesse momento? O que é que surge e passa nesse momento? Percebendo essa impermanência de todos os fenômenos, os sons, saliva, respiração, sensações no corpo. Descansando nessa presença, atenta, aberta, encontrando qualquer espaço de quietude interna, deixando esse pequeno espaço se expandir nas próximas respirações. Descansando, trazendo a mão no centro do coração, do peito, se for confortável. Descansando, percebendo se é possível sentir algum movimento, talvez o coração, vibração, calor, calor, frio, e cultivando algum pensamento de bem querer, de bondade ou de desejo. De que todos os seres possam estar livres do sofrimento, trazendo um pouco dessa doçura para o coração. Descansando, esse desejo genuíno de que você mesmo possa estar livre do sofrimento, livre da confusão, podendo acolher com sabedoria e compaixão, qualquer estado mental e emocional que surde, sem fugir, sem ignorar, aprendendo a escutar. O que é que essa emoção, esse pensamento querem dizer que é importante? Qual é a verdade que se manifesta nesse momento? Qual é a beleza oculta que meu coração pode ver nesse momento? E ouvindo o som do sino, nos convida a fazer a transição dessa prática, sentindo o som e a experiência direta do som. Deixando os olhos se abrirem devagar, se quiser fazer algum movimento. Algum espreguiçar, alguma massagem no corpo, se oferecendo isso. Percebendo o estado mental no final da prática, na respiração, o corpo. Colhendo os frutos da sua prática, lembrando disso, nesse momento. Que vocês possam continuar a praticar durante a semana. Que vocês possam voltar nas quartas-feiras e as quintas-feiras nas nossas práticas. E a gente encerra aqui o vídeo. E a gente continua aqui no Zoom mais um minutinho para encerrar a nossa partilha em grupo. E até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí